Vão conseguir a vida e dar Só quem souber é que vão cantar Mar de palavras, mas as palavras Vês-me a voz do vento Terra, semente e água Pátria lembrada ao sol Já vai morrer A solidão Vem a nascer Uma nova danção Vem a nascer Vem a nascer Como há um campo largo Do pão e liberdade Todos dias são tempos Para construir a paz Vem a nascer 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 A CIDADE NO BRASIL